Se Deus dá, nós usa! Bom dia para quem está aí, bom dia! Boa tarde para quem está aí, boa noite! Páscoa para quem está aí, Páscoa Jesus Cristo! Temos aqui em Barretos, olha aqui, ó! Eu não poderia, ó! Eu não poderia deixar de fazer... Eu vou dizer, eu não vou cortar o sacrifício que eu fiz para estar aqui, viu? Uma coisa grande que eu fiz que eu estou aqui. Um abraço aí, Renato! Um prazer estar aqui contigo, viu? Um prazer é meu! Deixemos, rodemos agora 300km aqui para estar aqui! Ele disse que estava pertinho, então eu não estou muito pertinho! Eu tenho o professor aqui! Estava pertinho, velho! Eu tinha que vir aqui, na oficina Ebenezer, né? Isso! E contar um pouco da história do... Eu quero primeiro aqui, ó, Renato! Eu quero te falar para você! Primeira coisa que eu quero dizer para ti! Tu foi a primeira pessoa que apostou no Multiprove na questão de Mercado Livre! Tu foi, eu estou no Mercado Livre lá e comprou! Tu foi o primeiro comprador do Mercado Livre! É? É! É! É porque eu vi lá, assim, eu queria comprar um simulador! Queria comprar um simulador, eu estava pesquisando no YouTube! Aí eu vi lá, o senhor lá! Falei, vamos ver! Que que é isso aqui? Estão me falando! Aí lá falavam que era pulsador de bobina, pulsador de bico, e foi um punhado, né? Sim! Falei assim, rapaz, é isso aqui qual que é? É! Aí fui lá, conversei com a minha, né? Com a minha esposa lá! Se é isso, você quer? Eu vou comprar! Então compra! Se é só sonho, compra! Não! Beleza! Aí eu comprei! E... Eu estou muito feliz, né? Muito feliz que... Me ajuda bastante, né? Mas eu sei uma coisa que eu quero te falar! De maneira nenhuma eu vim fazer propaganda de multiprof, o multiprof foi na verdade o que nos uniu, né? Isso! Então é muito mais importante a tua pessoa, a minha pessoa, o teu passado e o teu presente, né? Isso! E o futuro pertence a Deus! Como tu falou, né? O nunca não, né? É a Deus que permite, né? Então isso foi muito importante! Isso aí foi o melhor! O que eu quis linkar, que você foi o primeiro que apostou lá no Mercado Livre, porque o Mercado Livre era um preço bem alto lá! É! Por exemplo, eu estava vendendo até bem menos! E tu foi lá e comprei o Mercado Livre, né? Você tinha um contato... Ah! Vou ligar para... Vou comprar por aqui! Comprei! E... O negócio que você falou, questão de amizade... Eu entrei já em contato contigo, não foi na hora, entrei em contato contigo, te dei meu WhatsApp... A questão de... Vamos falar assim, de multiprof... A questão de pós-venda é diferenciada! Inclusive, eu encontrei uns amigos meu ainda, que estão no grupo aí... Não! Comprei a multiprof e tal! Penão, moço! Liga lá para o Tila Mar que... Qualquer dúvida... Eu vou falar de novo! Eu vou falar de novo! Eu sou mecânico de caixa de câmbio! Mas eu nasci na oficina mecânica! E eu peguei um rapaz que desenvolvia injeção eletrônica! Um rapaz que entende tudo! Eu, na verdade... Eu não sou totalmente assim... Um expert! Um expert na injeção da eletrônica! Mas eu sei o que eu queria! Eu sei o que eu queria! Então, o que eu pedia para o rapaz fazer, ele fazia! As pessoas diziam... Ah, Tila Mar... Eu também... Eu não... A ferramenta, ela faz muita coisa! Mas, aos poucos, as pessoas vão ter que ir aprendendo! Sim! O mínimo que tem que saber! É olhar o esquema elétrico dela! Aprender bem dela! É que a pessoa falou! Renato! Eu já estava conversando! Eu sou mecânico de dizes e tal! E aí... Eu comprei assim... Vai vir arrumar um Renault! Sim! Vai vir arrumar um Renault! Aí eu falei assim... Não, Renato! Mas... Pulse negativo! Eu falei... Pulse negativo! O que é pulse negativo? É através... Da multiprofe! Através do senhor! Que aí eu fui... Combrar... O celoscópio! Que eu fui... Através... Conheceu o Alex... O Alex... Entender o que que é... Como é que funciona uma bobina! Uma bobina! Ela tem um pulso... Positivo constante! E um negativo constante! Não sabia nada disso! Não entendeu! Ligava... Ligava pra ele aqui! Então, claro! Uma coisinha... Então, o que que eu queria dizer? E me identifiquei muito com o Renato! O Renato também foi... Né? Uma pessoa que teve um passado aí... É... É... O passado, na verdade, sofrido, né? Isso! É... Plantou! 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 E colheu o amargo, né? Do pecado, né? Com certeza! O pecado é o seguinte! É... É... Tu vai contra o... Contra o templo... Deus, né? Deus, ele quer morar dentro de ti! Nós somos a casa! A casa da morada! A noiva, né? Aí tu pega... E tu usa... Começa na bebida! Começa na droga! Vai na droga! Vai pro crack! Vai roubar! Mentir! Tu tá totalmente no pecado! Eu também fiz isso! Então, o preço do pecado é amargo! É a morte! É amargo! É isso! E eu... Falo muito pras pessoas! Eu agradeço muito a Deus! Quem ainda... Eu saí... Vamos ver... Desse mundo, né? Todos... As mãos... Os dedos, né? Todos... Vamos dizer assim, né? Deus tem misericórdia de nós, né? De... De... De guardar ainda, como guardar! Verdade! Porque... De onde que Deus me tirou, é só Ele que tira! Mais ninguém! Já tinha testemunho também! Do irmão, né? Também na droga! Eu também perdi um irmão! Perdi um irmão! Nesse... 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 Nesse espírito! Que... Que rondava a minha família, né? Levou um tio meu enforcado! Levou um tio afogado! Levou meu irmão na droga! E também queria me levar! Tragar! Mas graças a... Tragar! Mas graças a Deus que Deus teve misericórdia! E eu levantei a mão! Num lado... Um chorco, né? De pecado! Eu levantei a mão! E Ele se inclinou e me arrancou de lá! Sábado os 40! Sábado os 40! Sábado os 40! Então é muito... Eu queria... Hoje... Eu posso falar assim hoje de... De amigos... Que... Que eu tenho, né? É... Existe um... Um mentor, né? Um pastor que... Que me ajudou! Eu até falei pro senhor! Eu conto muito nos dedos, né? Eu já posso contar nos dedos... As pessoas mandam um bom dia! Eu mando todo dia! Bom dia! Bom dia! Então são poucas pessoas que... Aquele rapaz também do... 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 Deus pode falar! Um abraço, Alice! Um abraço! Teve muita paciência comigo também, porque... É... Só uma... Na verdade... É... Dou uns problemas na minha coluna, que eu queria sair desse mundo, da linha pesada, né? o que que eu vou fazer, né, e através, vamos dizer assim, através do senhor eu conheci o Alex, não, liga para o Alex, não, liga para o Alex, liga, então, através do, ele tinha muita sede de aprender, mas como é que tu vai aprender se tu não tem nenhum esquema elétrico do carro, como é que vai querer bater, consegue lá o esquema elétrico com o Alex, se consegue, ou num treinamento com o Alex, é, mas eu te aconselhei, não larga, não sai de onde tu tá, se lembra, né, colega, fica trabalhando, isso, fica lá, vai fazendo as tuas coisinhas, vai investindo, mas não sai do teu trabalho, né, e através, assim, eu, eu acredito, assim, muito, muito espiritual, né, e através da pessoa, da pessoa do senhor que, eu ia evoluir mais, vamos dizer assim, né, se eu não tivesse comprado essa, muito próxima, e aí, eu ia, eu ia ter só o basicão mesmo, é, medir a continuidade, sim, então, é, é, isso, é, isso, é, isso, ó, aqui, hoje, não sei, é, minha mente é outra, ó, Renato, mas se dá um problema, assim, é, já, através, quer dizer, é, 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 porque a gente vê, a gente vê, a gente vê, eu vou ser sincero contigo, tu tem lá, o teu canal no YouTube, tá, segue ele lá, Oficina Ebenezer, né, a gente vê, as coisas que tu postou lá no começo, tu vai ver, pô, mas, é, que é isso, porque é, que é isso, porque não tem dia, mas agora vai evoluindo, é, entendeu, vai evoluindo, é, entendeu, às vezes tu fala uma coisa que não, não condiz, mas, o conhecimento que tá vindo, através das aulas do Alex, né, ó, 16, 17, 18, agora aqui, desse mês, agora de fevereiro, curso de osciloscópio, nós vamos tá lá, hein, e aí, vamos fazer força aqui também, pra tá lá junto aqui, eu quero mostrar aqui, olha só, olha esse rapaz, é, mas, caralho, né, gente, olha o que esse rapaz, ele, 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 ele veste, ele tá, olha aqui, eu tô em obra, sabe, olha, olha, já tem seus milhãozinhos, tem, uma maquininha de lavar minha peça, essa peça, compressorzinha aqui, ó, de 10, de 10 pés, né, tem, aí, um 10 pés, uma mesinha, furadeira, uma furadeirinha de bancada bem boa ali, tem isso, a parminha, se chama, morsa, né, e ela se chama, que ela tem um sistema aqui, ó, com gramalheira, né, é, com gramalheira, solta ali, ela vai com gramalheira, né, sim, ainda, ah, ela vai do lado, e aí, e aqui, ela inclina também, tá, você vai meio aqui, ó, sim, sim, com grau, com grau, ela, com 16, vamos lá, eu quero, vou mostrar aqui, não repara, não repara, tá fazendo um cafezinho, isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, é para te completar aquela multiprof, tá, ó, tá, isso aqui, eu vou te deixar aqui, ó, tá, vou pegar aqui, ó, ó, quando tu falar lá, essas nossas multiprof agora, são 24 volts, tá, é, ela aguenta até 30 volts, tu pode botar na lavoura lá, tá, pode, pode botar na lavoura, então, vai ficar com duas completinhas, com todos os cabos, tá, ó, Deus abençoou, tá, todos os cabos, ó, aqui, ó, com a caixinha maior agora, ó, e antes de que conhecermos o próprio, eu não tinha nem, vamos dizer assim, aí eu, através, assim, eu criei conhecimento, aí eu comprei, baixa a televisão, só para não pegar o som lá, então, que eu não poderia decidir, dar essa coisa, e, e nós tá aqui, ó, em Barretos, na cidade aqui, de, que, tá morando agora, né, o nosso irmão Renato, né, Oficílio e Veneza, olha o que esse homem tem de equipamento aqui, ó, tem uma garagem, né, ali, ó, ele tem, é, de combustível, tem de radiador, aquele de radiador estante aqui, né, tem, país de radiador, Olha, ele é bonito, hein, pode abrir, olha aqui, olha o que ele tem aqui, de, de, de aferrecimento aqui, isso, esse aqui é importado, Renato? Não, eu, eu comprei, mas aqui no, é, no Brasil mesmo, é, no Mercado Livre, pode abrir, tá bonito, hein, esse aqui é, ele é, ele é, você vai colocar no compressor, se quiser fazer manual, aí a pessoa que, ah, tu pode regular no compressor, manual, pode, pode, pode sim, tá se preparando, né, no momento certo, na hora certa, e, ó, 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 de, pra ver, ó, pra ver, ó, pra ver o ângulo de FG, aí, o PMS, né, isso, ponto marco, ponto superior, aqui tem de vácuo também, ó, de vácuo, ó, tá, e é garagem, né, pra dizer assim, ó, limpeza de bico, isso, é, eu já pego uns serviços aqui, tá, mas tu já fez no Google ali, a sua, a auto mecânica, é, não, é, mas tem que botar, porque daqui a pouco uma pessoa liga pra ti, tu já pega uma limpeza de bico, um troço, né, aí, ah, comprou aqui o, comprou agora o, o Multimec, tem um, logo logo vai vir o Raben 3 também, né, tem o Delphi, tem o Delphi, esse aqui com os mecânico raiz, ó, Ah, esse aí eu comprei, não está para mim Mas eu sou apaixonado Esse aqui eu comprei com caralho Isso aí é Comprou, no começo Comprou isso aqui, tentou Não dá Porque tu vai vendo Tu vai indo Então o começo, o teu começo era aquele aqui também Foi, foi o começo Isso aqui é muito bom, essa ferramenta Essa é, funciona Direitinho Isso aqui é um quebra galho Para testar sensor Soprador Talvez tenha um curto Só quando esquenta, você vai dando uma esquentadinha Ver se acha alguma coisa Eu uso muito, ele senta a temperatura Põe de longe para ver resistência de sensor E é através do multiprof Eu acredito que um eletricista Que não tiver uma ferramenta Dessa aqui Eu tenho um Adassum Com maior investimento É o melhor investimento O Adassum Não é tão barato Uns mil e poucos reais Mas ela te dá ali a ômica Te dá E tem até o sensorzinho de temperatura Olha que bacana Que bacana E através disso aí Eu sou o cara assim É para montar a bomba de combustível Eu não gosto de esquentar Tem negócio muito feio Esse negócio Entendeu? Você fica esquentando a bomba de combustível Então você põe aqui E trava Esse aqui é para os terminalzinhos Da bomba de combustível Ah, os terminalzinhos Esse tipo de terminal Aí ele põe daqui Sem cabecinha Sim, troca E Então tem bastante Está comprando bastante Para travar polia Ah, travar polia Para apertar o É Para o tabulante Então Então Eu sou um cara De fácil De facilidade Isso aqui é para torquia Ah, os graus Eu tenho isso aí também Eu vou comprando também Eu tenho tudo Essas coisinhas Eu vou Então Esse aqui eu de ponte Queimarei Testando Mas eu vou comprar outro É Mas sim É 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 Bonitinha Não Aí fica Aqui Fica só a parte eletrônica Né Sim Amulado As Mote Prof É O Que Eu comprei Um O O Mas É É Quadrado É Pão E a escala Sabia Olha Isso Olha Aqui Funileiro Funileiro Olha Olha Aqui da porta E o André Fazer Né Só Muito Muito Bonitinho Porque Uma das Coisas Que eu vi Carregada De bateria Quando tu pega Uma multiprofo Que tem sete Cabo Ali Se tu não Tem um lugarzinho Com ela Ela vira Até um monte De fio Né Eu gosto De colocar Tudo aqui Eu sou Cabinho Perfeccionista Né É Eu vou Deixar Tudo Certinho E Depois Eu arrumo Segui Eu vim aqui Hoje Eu vim aqui Olha Esse aqui Fica Eu comprei Mas esse aqui Para não treinar Mas futuramente Vou comprar Um Antec Um Antec E um MT Pro Para os miola Esse aqui Na verdade É um socorro Sim Falar que Eu pego Na rede Não pega Não lê a rede Então Como é que Você vai testar Você tem Ler a rede Eu estive aqui Antes de Entrar aqui Para falar Com ele Eu conheci um pouco Do testemunho Desse homem E a gente percebe Grande 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 A presença De Deus Na vida dele Porque O que Deus Sustenta Até hoje É Deus Livrando Guardando Então não sei se tem muito Tem né Tem bastante Tu viu o poder de Deus Já Aquele que tu falou ali Que foi tentado Ixi Livramento Nossa pai Imagina trabalhando Com magna pesada Quantos livramentos Não acontece A gente cobra Cobra Nossa pai Que que é isso Aqui Ele trabalha na cana Aqui né Tava soldando Assim uma vez Pô de Deus do céu Soldando assim ó Você sabe quando você para Assim parece que escuta Uma voz Aí eu abaixei Porque no escuro né Porque de Colhedor de cana Dia e noite né Aí tava no horário Da madrugada né Aí Boiei assim ó pai Peguei o pendente Vou pegar Cascavel Daquele jeito Aí você não pode Dar com essa passão Você sorta alicate E sai devagarzinho E aí como é que faz E essa voz É Essa voz é do amigo É O amigo Bem presente né Ele é o que veio Pra consolar Veio pra ensinar Veio pra nos também Nos guardar né Diz que acampam os anjos Ao nosso redor né Muita gente fala Eu falo assim é Muita gente vem Conversar comigo Sobre questão de religião Eu falo assim ó Vou passar pra você É o seguinte Uma palavra fácil Hoje o meu povo Sofre por falta de conhecimento Mesmo da palavra Da palavra Aquela sede né Aquela vontade de aprender Né E através Eu acho assim Eu acredito que sim Através É Se você é uma pessoa reta né Reta e temente a Deus A tendência É só você prosperar Não existe isso Você entra na retidão Não existe isso Até hoje não vi Porque a prosperidade É ausência de necessidade Ausência de necessidade Ausência de né Não é que também Você vai ficar abrindo nada Não É vai Deus vai te permitir Que não vai faltar uma roupa Se vestir Uma comida Eu acho que A nossa tendência Que a cobra de Deus Falar né Não juntar Jesus aqui na terra Né Mas no céu Nosso lugar né Que somos peregrinos Aqui a vida humilde Né Não faltando nada Deus nos prospera Mas se osperar Não sei se Aquele negócio Achei que é legal Se Deus dá Porque não vai usar Se Deus dá Nós usa Não é Eu vou dar exemplo Foi consultado Foi no computador Eu comprei um Foi Depois da multis Da multis prof Né Vamos ver Se Deus dá Vamos usar Sim Vamos multiplicar O nosso tempo na terra Aí Vamos Não fazendo mal Né A ninguém E ter Pessoas boas Ó o senhor Não é porque o senhor Tá aqui já Minha presença Só faz experimentamento Minha mãe Porque amanhã Encontrei um amigo Minha mãe fala assim Mas é que enfim É porque não tem Amigas pra conversar Pra trocar uma ideia Porque Ó Renato Então você não conversa Com a pessoa do mundo Muitas vezes Cara Os amigos pra trás Né É bem É umas coisas Nesse sentido É mesmo que a gente Seja um amigo Distante Muitas vezes Mas Mas um bom dia Uma palavra de Deus De manhã É bom Todo dia é seu É Renato Então prazer meu Ver você estar aqui Tá Deus Aqui ó Oficina Ebenezer Entra lá No Youtube Ele vai se esforçar Também pra fazer uns videozinhos Mostrar seus equipamentos Mostrar É porque eu tô na mesa De construção É Tá tudo E Oficina Ebenezer Se inscreve lá Tem uns vídeos já lá Né E olha aqui ó Deixa um agradecimento Agora pra Pra Vamos dizer assim Pra quem tá nos vendo Um agradecimento Ou uma palavra Né Uai É Vamos dizer Se eu não Venha agradecer Né Primeiramente O Dilamar Tá aqui com nós Agradecer As pessoas Também Que vai estar assistindo Que vai assistir Né E dizer Que Deus É bom E maravilhoso Né O que eu posso dizer Sim Né Uma palavra É Uma palavra Amiga Que eu posso falar Seja fiel Que Deus Ser fiel Com você Jamais Jamais E tá Com pessoas Com pessoas Com pessoas Que vai edificar Né Eu acho Vem Não é Não é de Deus ela tem o poder de abençoar e abençoar uma pessoa, meu irmão. É verdade. Então, uma pessoa de caráter, uma pessoa de caráter e profissional do nosso ramo, meu irmão, não é dessa forma, não. Menosprezando se o cara é mais, se é meio igual, você falou, não existe concorrente. Uma coisa aqui, eu tenho que... Não existe pessoas melhores que as pessoas. Pode existir ideias melhores que as ideias. Uma ideia melhor do que a outra, não pode existir. Mas pessoas melhores que pessoas, isso não pode existir, meu irmão. Talvez o de Lamar tenha uma ideia boa. Opa, né? Parabéns. Ideias melhores que ideias. Pessoas melhores que pessoas, não. Mas não é porque uma ideia é melhor que ideias, que a pessoa vai falar da pessoa. Não pode, não pode. Não pode existir isso, né? Acho que talvez o mundo... Vamos falar em correntes, né? Falar em amor, o primeiro problema do capítulo 13 fala. Acho que se estivesse, por menos, vamos falar, vou por pouco, tá? 10% da humanidade tivesse mais amor, né? Menos julgamento. Talvez o mundo tivesse melhor, né? Muito melhor, né? Deus é muito bom pra mim. Eu falo com Deus a todo momento na questão. Eu venho dirigindo. Eu venho dirigindo. Deus, prepara pra nós agora um restaurante bom, abençoado aí. E Deus, ele prepara assim o melhor. Tu chega lá... Tu já viu do outro carro? Não tem jeito. Ele é muito bom. Quando a gente manda esse terreno? Falei, senhor, eu quero comprar um terreno. Aí eu falei, vai ser lá. Lá naquele lugar. Aí eu cheguei lá. Fica assim, o que você vai fazer? Falei, não, vamos montar a casa no fundo, ou se não vai sair na frente. Falei, não, meu irmão. Aqui não é o lugar seu, nosso lugar é lá na entrada do bairro. Falei, irmão, na entrada do bairro é muito caro. Falei, meu irmão, mas isso é muito caro. Aqui você vai colocar 20 caminhões de terra. O vendedor falando, não vale? Falei, é tantos mil. Se dá uma diferença, é sempre dois mil reais, meu irmão. Ai, que beijo. E eu falei assim, não, eu vou orar. Deus, e depois eu vou entrar em contato com você. Falei, senhor, mas e aí? E aí, parece que aquela, vamos dizer, o Espírito Santo de Deus. Você quer montar um treino? Aqui, por exemplo, é menino, a patrinha. Você quer montar um comércio. Um treino. Você quer montar um comércio pra você. Você quer montar um escondido? Quem vai te ver lá? Na última rua, onde ninguém vai, não tem jeito. Então, fecha o negócio. Então, o Gota falou, Deus sempre para o melhor, irmão. Ele é bom, é bom demais. Se você tem intimidade com ele, tem que ter intimidade, orar, buscar, falar do amor de Deus. Eu vou contar uma história pra ti. Claro que quem tem mais intimidade, Deus trata melhor. Mas eu mesmo, quando eu era ímpio, quando eu era bem... Do mundão. É do mundão mesmo. Quando eu estava necessitado, eu dobrava o joelho e orava e ele respondia. Então, mesmo assim que Deus, claro, nós estamos podendo dar palavra, nós estamos num caráter melhor. Não tentando... Não tentando ir na religião. Isso, no mandamento, né? A gente preservando o nosso olhar, preservando a nossa palavra, aí ele vai tratar melhor. Mas ele é um Deus que ele olha quando tu, você que está aí, não interessa a religião. Você está necessitado nesse momento. Você tem uma necessidade grande. Se você dobrar o teu joelho e reconhecer que tu é pequeno, que tu é necessitado, que tu precisa de Deus, ele te responde. É que a passagem fala assim, entra no oculto do seu quarto, fecha a porta do seu quarto. Se você está no seu quarto, Deus fala, estava falando, não sei se agora eu perdi a referência. Mas se você, igual o Dilámar falou, está necessitado, está precisando de um ajude de Deus, fecha a porta do seu quarto sozinho ali, entra em particular com ele, né? Confessa os seus pecados e... E a hora, né? Deus, ele trabalha naquilo que tu não pode fazer. Por exemplo... O possível, né? Tu está precisando de um emprego faz tempo já, mas o emprego, tu vai orar a Deus hoje, e amanhã tu vai sair buscar o emprego. E ele vai vir, tá? E ele vai chegar na tua porta. E aconteceu comigo isso aí. Eu necessitado, eu saí de lá, puxei um... E sua vinte... O senhor perguntou o que eu estava fazendo aqui, né? Você é tipo... Não, é o seguinte, eu trabalhava 12 horas. Eu falei, Senhor Jesus, eu não estou dando conta da 12 horas. 12 horas. Não estou dando conta mais, pai. Olha, prepara para mim um lugar aqui que eu vou ganhar a mesma coisa. Que você sabe, eu... Eu... Eu levo a palavra do senhor, eu... Eu estou precisando de... O emprego eu tenho, eu tenho serviço, mas eu estou cansado. Então, eu... Repetado. Eu pergunto mesmo. Porque... No quarto, eu falei, como é que vai fazer, meu senhor? Estou em que situação que eu estou? Olha que eu estou chegando. Quatro e meia da manhã, tenho que acordar de novo. A situação que eu estou... Agradeço a Deus pelo serviço que eu tenho hoje, mas eu queria um serviço muito mais... Oeste, ó... Elétrica, hidráulica... E... Ele trabalha com... Nós falamos, falamos aqui... Ele trabalha com máquina... Ah, coletadeira de cana. Coletadeira de cana. Aqui, Barretos, tem bastante cana aqui. Ixi! Aqui é o que gira, né? É o que gira aqui. É o... Então, ele trabalha nessas máquinas pesadas aí, né? E Deus preparou esse trabalho. Ele está quase três anos lá, né? Quase três anos. Quase três anos. Agradeço a Deus, né? A gente tem que ser grato a Deus, né? Porque tudo que você pede a Deus... Aí, depois, Deus prepara o serviço. Aí, você fica memorando? Não. Aí, fica difícil, né? Então, mesmo que você quer outro serviço, melhor. Não é memorando aqui. Não é memorando aqui. Vamos orar e vamos... No momento certo, Deus vai preparar a tua oficina. No momento certo, né? Vamos procurar um conhecimento. Quer coisa melhor? Quero. Então, o negócio já falou. O impossível, quem faz é Deus. É, o impossível. Mas o possível, sei lá, comprar e estudar, né, irmão? Verdade. É esse aí comigo. Meus irmãos, fique aí o meu agradecimento. Um abraço aí a todos. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. Um abraço aí. Deus abençoe. Felicidade. Dá. Praça. Vamos lá.